Estou aqui agora Pra fazer prova com Deus Quem usa fé faz a hora Determina o que é seu Hoje eu marquei contigo Meu desabafo, meu Deus Com o clamor de fé De um servo teu Faz a diferença, Senhor Entre aqueles que servem E aqueles que não Mais a diferença, meu Pai Dos que depositam Sua vida no altar Dos que nem lembram Da tua existência Daqueles que tem Esperança em ti Dos que te honram Na tua presença Faz a diferença, Senhor Faz a diferença, Senhor Entre aqueles que servem E aqueles que não Faz a diferença, meu Pai Dos que nem lembram Dos que depositam Faz a diferença, meu Pai Dos que nem lembram Da tua existência, meu Pai Da tua existência, meu Pai Daqueles que tem Faz a diferença, meu Pai 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 Deus Deus OAS